As caças das caças das caças do Pascaíno, Pascaíno, Pascaíno Oi, this is me in 2018. And as you can see, in this picture I'm playing in a public space. To be more specific, in this picture I'm working as a street musician. em Porto, Portugal. Se você tivesse ido para Porto, você certamente conhece esse lugar. Neste vídeo, eu vou te contar sobre uma das experiências mais fantásticas da minha vida, como músico. Claro que eu vou te mostrar algumas fotos e vídeos também. Então, vamos! Bem, como você sabe, eu sou músico brasileiro. Eu amo diferentes idiomas, música e cultura em geral. Em 2018, eu decidi morrer em Portugal por alguns meses para ter uma experiência diferente como pessoa e como músico. Eu cheguei em Lisboa. Foi minha primeira vez em Europa. Então, eu visitei um lugar legal e encontrei incríveis pessoas lá. E aí, eu comecei a ver alguns artistas de rua. Mas, depois de uma semana, eu fui para Porto, que foi o meu lugar objetivo desde o começo dos meus planos. Foi choque em Porto naquela época, mas eu me amei com essa cidade. Pessoal, eu estava jogando na rua de Porto. E, guess what? Eu ganhei meus primeiros euros. E mais e mais. As pessoas sentaram perto de mim para ouvir as músicas. Alguns deles virem para mim para ter uma conversa, me perguntaram onde eu estava. o que eu estava fazendo. Quanto todo mundo me falava em inglês. Porque Portugal é uma grande destino turístico. Muitas pessoas foram importantes para mim naquela época, me apoiaram mentalmente e até jogaram com mim. como, por exemplo, meu amigo Vic, da Argentina. Meu amigo Daniel, que é do mesmo lugar em que eu nasci, Pará de Minas, ele estava vivendo em Porto naquela época. Porém, eu usava o seu equipamento na rua. E, quando você tem que levar em porto na rua todos os dias, você percebeu o quão pesado é pesado. Aqui estamos com Fernando, em uma escola de música importante em Porto, que se chama It's Music. Esses dois caras me apoiaram muito por reparar a minha guitarra e compartilhar grandes momentos com mim. Obrigado, caras e todos os meus amigos que estavam comigo enquanto eu performo na rua. Eu poderia escolher muitas histórias incríveis que aconteceram com mim na rua. Mas eu escolhi uma. Quando muitas crianças portuguesas me aproximaram e me perguntaram a cantar uma música brasileira com eles, era uma mágica. Olhe isso. Olhe isso. Olhe o dia! Me perguntaram para ver o dia pra tudo chegar. Só um filho. Olhe! Olhe o dia! Olhe o dia! Olhe! Olhe o dia! Alheia! Olhe o dia! Olhe o dia! Olhe o dia! Vasca, 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 vasca! Apenas como sorte eu estou por viver uma experiência bonita como essa Eu estou tão feliz por compartilhar uma história conosco e com o mundo Não foi sempre fácil fazer arte nas ruas, mas foi bem valido. Obrigado a todos os meus amigos que me suportaram lá, eu não podia dizer o nome de vocês todos, muito obrigado. Obrigado a todos por assistir este vídeo, espero que vocês gostem e vejo vocês na próxima one. Bye!